Inscreva-se no canal e clique em curtir! Ah! Cobra! O que é isso, Hiro? Oh! Isso é uma cordinha! Você acha que eu quero uma cobra? Ah! Oi, Gorda Mirinzari! Leo, tem uma cobra no meu banheiro! Olha isso! Oh! É enorme! Fiquei a uma boa distância dela, Zari! Mas como ela entrou aí? Eu estou bem, Leo, mas não sei como a cobra entrou aqui! Um banheiro não é um lugar para a cobra morar! Temos que levá-la para casa! Alguém aí disse cobra? Eu! Tenho uma no banheiro da Zari, Kate! Fica tranquila, Zari! Nós vamos aprender mais sobre as cobras para ajudar você! Ótimo! Câmbio desligo! Câmbio desligo! Vamos ver... A cobra no banheiro da Zari é uma piton reticulada! É uma das cobras mais compridas do mundo! Elas vivem no sul da Ásia e no sudeste da Ásia também! A piton reticulada é uma constritora! O que quer dizer que elas se enrolam na presa e apertam com força! Ah, não! Nós precisamos ajudar a Zari agora! Vamos para a casa da Zari! Zari, você está bem? Ah, o que você está fazendo? Eu estou tocando essa flauta para hipnotizar a piton com a música para ela ficar mais calma! Assim, ela não vai nos machucar no caminho! Será que isso vai dar certo? É claro! Eu vi num programa de TV! Não acreditem em tudo que vocês veem na TV, guardas-mirins! Guarda-roque! Tocar música não hipnotiza uma piton! Ela não ouve sons do mesmo jeito que nós humanos! Ah! E o que nós vamos fazer? Sinto muito, guardas-mirins! Mas eu preciso atender uma emergência! Poderiam ficar de olho na piton? Voltarei logo! Mas lembrem-se de manter distância dela! Pode contar com a gente! Boa sorte, guardas-mirins! Tchau, guarda-roque! Muito bem, piton! Para onde ela foi? A piton está saindo pela janela! Ah, não! Mochila jato, ativa! Aonde ela foi? Volta aqui, piton! Cadê você, piton? Volta pra cá! A piton passou por aqui? O quê? Leo, você perdeu ela? Olá, guardas-mirins! Onde está a piton reticulada? Ah, eu perdi ela! É, a piton já deve estar bem longe agora! Não desistam, guardas-mirins! A piton ainda pode estar por perto! Então cuidado enquanto vasculharem a área! Não cheguem muito perto da cobra! Sim, guarda-roque! Vamos achá-la! Atrás dela! Mochila jato, ativa! Vamos nessa! Cadê você, piton? Apareça! Cadê você, piton? Apareça! Tem alguma piton por aqui? Piton? Você está aqui? Alguém encontrou a piton? Não! Hiro! Guarda-roque! Para trás, crianças! Está tudo bem agora! Está na hora de levar esta piton para casa! Agora sim! Adeus, piton! Toma cuidado! Não vai invadir outros banheiros! Inscreva-se no canal e clique em curtir!